8 e 1 quarto é a hora da Michórdia. A Michórdia de Temáticas é uma oferta. Mel, com as gravações automáticas, pode andar para trás até 7 dias e ver os seus programas favoritos na televisão e no PC. Saiba mais em mel.pt. A Michórdia também é uma oferta. Continente, se gosta de chocolate, não perca. A Continente Magazine de Janeiro é a de fazer crescer água na boca. Se gosta de chocolate, que rei de pergunta. Olha que há quem não gosta. É incrível que pareça, é sério. Eu sei, há pessoas que não gostam, mas fica. É mesmo uma Michórdia de Temáticas, oh, não há dúvida nenhuma, que se trata de uma Michórdia de Temáticas. Bom dia! Bom dia, cá estamos, não é? Cá estamos, sim. Está-se pouco soberbamente, está-se... Ui, ui! O soberbamente é a palavra certa, não é amigo? É grande, é grande, claro que sim, sim. Fortíssimo. Nem Lordes, pá. Lordes não diria. Um, aqui, todos armados em bons, a falar ao microfone. Mais ou menos, 100% sabes. Bom, é tempo de fazer um balanço do melhor que 2012 teve nas mais diversas áreas. Hoje, os laticínios. Creio que em 2012 houve bons laticínios. Em geral, parece-me que foram muito razoáveis os laticínios do ano passado. Pronto, está feito o balanço. Amanhã vamos ver o que se passou na indústria têxtil. Como nos sobra um bocadinho de tempo, vou falar das minhas resoluções de ano novo. Tu tens resoluções de ano novo? Tenho sim, mas realistas. Realizáveis. Não é como coisas que tenho visto por aí, do género. Ser melhor pessoa. Não dá, para mim é impossível. Já sou muito bom. Sou consistentemente muito bom. E às vezes estou ali a bater ferros no espetacular. Não, têm de ser coisas que eu consiga mesmo cumprir. Como por exemplo? Ora bem, resolução número 1. E é uma coisa que eu tenho vindo a adiar há anos. Conhecer alguém que tenha um morris marina. Excelente. Eu pensei que vinha aí uma estupidez qualquer, mas não. Em 2013 o que tu mais queres é conhecer alguém que tenha um morris marina. Mas atenção, não é alguém que tenha tido um morris marina. É alguém que seja neste momento proprietário de um morris marina. Mas porquê pá? Porquê? É pá talvez pela coragem. O que é que tu estás à espera que seja o proprietário de um morris marina? É alguém que para o carro à porta de liceus e fica a olhar sinistramente lá para dentro. Mas muitos são pessoas que não têm interesse em ir rondar escolas secundárias. Mas suportam esse estigma social por amor àquele veículo. E eu acho isso admirável. Bom, tens mais resoluções? Sim, sim. Segunda resolução. Usar mais a palavra campesinato. Campesinato. Exatamente. O conjunto dos camponeses fala-se pouco no campesinato, acho eu. Mas, atenção, podes dizer agricultores ou tem de ser campesinato? Não, não. Tem de ser mesmo campesinato. Tem outra carga. Os agricultores podem ter o seu bocadinho de terra, não é? Mas tu não imaginas o campesinato a ser terratenente. Tu vais ter um ano em cheio com tantos e tão bons objetivos. Não, eu não digo que consiga atingi-los todos. Posso ver as minhas esperanças goradas, não é? Olha, como tantas vezes acontece, infelizmente, com o campesinato. Ai, tens mais resoluções? Sim, sim. Por exemplo, rever bem toda a matéria de geografia do sétimo ano. Isso é essencial. Às vezes dá-me jeito de saber o que é um milibar e percebo que estive com pouca atenção nas aulas. Outra resolução. Chamar bifana a toda a gente. Chamar bifana? O que é isso? É uma forma de tratamento engraçada. É giro, é unissexo e dispõe bem. Oh, bifana, queres vir tomar café lá abaixo? E é uma característica gira para a tua personalidade ter. És aquele gajo que chama bifana a toda a gente. Última resolução. Vender finalmente a minha ideia à indústria automóvel. À indústria automóvel? Qual é a tua ideia para a indústria automóvel? Epá, é um daqueles ovos de Colombo que está mesmo à espera de ser inventado. Um Ferrari carrinha. Um Ferrari carrinha? Mas carrinha de caixa aberta? Pode ser, sim. Portanto, tens velocidade, elegância e prestígio, combinadas com facilidade no transporte de mercadorias. Ferrari carrinha. Mas qual é o segmento público que vai estar interessado no Ferrari carrinha? Olha, por exemplo, o Campesinato. Tu descansa, rapaz. Vai ser um grande ano para este divino. Vai, vai, vai. A Missórdia de Temáticas é uma oferta Mel, com as gravações automáticas que podem dar para trás até 7 dias e ver os seus programas favoritos na televisão e no PC. Saiba mais em mel.pt. É também uma oferta Continente. Se gosta de chocolate, não perca. Continente Magazine de Janeiro é a de fazer crescer água na boca. Quem é que não gosta de chocolate? Eu conheço... Quem é que não gosta de chocolate? Muita gente não gosta de chocolate. Como é que é possível?